Olá, boa noite, sou o Miquel, é a Susana, estamos os dois gripados e vamos mostrar o obra de Castelo Novo. Fazemos parte de um grupo dominado como Ovo, bem dos nossos atolidos, o meu, da Susana e do Nelson, como está presente, cujo trabalho de Castelo Novo foi feio também com a população da minha irmã, chamada Vanna Maldemar. Vamos contar a história de um sucesso que começou precisamente este ano, que faz este ano, 10 anos, quando queremos mostrar aquela maquete, sim, porque é o exterior. Tal como todas as obras neste período medieval, os castelos em meados dos anos 40, encontrávamos em Ruína. Em Ruína, que seria recuperada, ou esta obra que vocês conhecem muito bem, que se encontra neste Estado, pela antiga Direção Geral dos Exifícios e Humanos Nacionais, que os recuperou, no entanto, mantendo a Ruína, o Castelo Novo. Este é o momento da nossa chegada à obra. Um castelo separado da aldeia, cujos dos habitantes não partilhavam nestas estruturas limitadas, com uma frisa aberta, na sua relação extensa com a Igreja, mas cuja entrada era desconhecida. Os silêncios não foram aceitados. A história do castelo foi sempre uma coisa que nos cativou. E, por isso, fizeram a descoberta que, porventura, era a estrutura primeira do castelo, cuja outra não era esta como encontrámos. E isto fez parte de um, que me trouxe muito, de um que fez parte do nosso processo. Isto são dois desenhos iniciais, mas são a forma de mostrar a intervenção que vocês conhecem. Ou seja, o elemento que está a negro, que está a fechar em muralha, era uma muralha nova, que se diz a porta, antiga, numa relação de fecho com a Igreja, que vem aqui um primeiro desenho, que esse elemento está muito longe da versão final. A maquete, que vocês encontram lá fora, inclusive tem 10 anos, e que foi com a matéria que nós trabalhámos, com o vacíso rechouro e com os vários elementos que se encontram espalhados com a secretária. Era este o vacíso que nós tivemos que trabalhar, e a sua relação com a aldeia e com a igreja que vocês veem. Os elementos foram, no santo, a ser colocados. O vacíso rechouro, de forma orgânica, importante no projeto, e que nós descobrimos como os arqueólogos. E depois, dois percursos. Estes são os primeiros elementos. Uma ideia de virar a torre, direta, reconstruir a torre, e o elemento da entrada, que acabou por ficar, com esta forma, até o final. Este é um primeiro desenho, onde veem precisamente o elemento que se fez, que está à laranja. Ali em cima já aparece a torre, só o elemento que vocês hoje conhecem, e dois percursos que andavam entre aquilo que ainda era possível descobrir, que foram as pequenas escavações. Mais tarde, e vamos ver na imagem seguinte, mais dois ou três segundos, se a gente já vai passar, vão descobrir aqueles dois passadizos que fazem parte, desta segunda parte, tem a ver com as escavações arqueológicas que nós quisemos que ficassem abertas. E por isso, nasceram esses dois percursos muito ligeiros, que atravessam o maciço, e um vai dar à toa, e outro vai dar à toa, assim, a toa, assim, a toa, assim, a toa, assim, a toa. Estas são algumas imagens que vão rolar da peça de entrada, que funciona autónoma, da restante. É uma muralha nova, uma muralha de ferro, mas que botávamos, no contrário da que as pedras não são computáveis, não são computáveis, porque quisemos enaltecer este momento. E isso é desta muralha escapada e fecha. E a imagem, a ilustração gráfica, que mostra a intervenção do seu conjunto, e o dentro de entrada, os passadiços, que é todo, as meninas. Vamos passar agora a questão do processo para a questão da materialidade, e aqui, por exemplo, daquilo para afetar a construção da obra para a mulher recente. No interior, nós acabamos, depois da peça de entrada, o interior era algo mais difícil. Acabamos para optar com uma estrutura metálica de espera, que o que desejasse a transparência e deixasse que existente, se fosse puxoso, fosse perfeitamente desistível, estava muito rápido. De um lado, o mapa, o lado mais alto, do outro lado, a destrinada, para que as pessoas pudessem, quem quiser sair. As fotografias da obra revelam, mais do que as meninas, a questão do sistema público, toda a obra foi pensada e definiada por as estruturas metálicas, que a questão dos passadiços ficavam despidas, mas outras peças acabavam, depois, por ser vestidos, a desenhar essa tal peça. Aqui temos um ponto mais alto, a caixa está mexendo com a menina, ainda antes, a gente não é muito mais esperado. O que é alberto? 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 Obrigado. 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 Obrigado.